Fala aí galerinha linda, tudo bom com vocês? Tudo na paz? Dei aqui na área voltando com o nosso modo história do Forono A história tá ficando cada vez mais interessante, né? Acabou que a gente com os cavaleiros detonamos os vikings Os vikings foram usurpar, né? Foram detonar com os samurais e os samurais estão agora se reerguendo Tentam botar os vikings pra fora e agora pelo visto a gente vai atrás da Apollyon, né? Pelo que deu pra entender na história, a gente tá querendo vingança Nosso objetivo é ir nesse cantinho aqui, ó, nesse Achifel, se não lembra que é o nome Nesse vídeo aqui vai ser Honra 3.5 e creio eu que já é o penúltimo, né? Depois talvez só mais um e aí já detonamos Vamos embora, vamos começar Honra Antes da campeã do imperador levar o exército de Ayo para Achifel Eles vieram reconhecer o terreno, precisariam achar um caminho seguro até minha fortaleza Mas Achifel estava diferente A generosidade do Apollyon era a mesma para seu povo e para o nosso Precisávamos entender o que ocorria em Achifel Resolveu explorar Estamos na área, já chegamos destruindo potinhos Elimine todas as patrulhas Tem uma patrulha aqui em cima Uma ali e uma cá Opa, tem um ponto para... Osfeld gostava de nos lembrar de seu passado catastrófico Ocasionalmente o chão tremeria e buracos de fogo apareceriam Um aviso de que o passado poderia se repetir É muito lindo esse jogo Onde está o exército? O que é isso aqui? Não sei São três chefes, eu acho Estou bugando eles na árvore Pelo menos um consegui bugar na árvore Os fortes devoraram os fracos e os fracos Os fracos e os fracos e os fracos Nem sei Nem sei o que eu peguei aqui Foi alguma coisa, acho que de comando O que é isso? Aí, defendi Cara, fazer as coisas aqui nesse jogo é tenso Cadê o sujeito? Ué, ele estava aqui agora mesmo? Vou subir aqui de novo Queria que ele passasse uma hora por baixo Para eu pular em cima dele e fazer aquele kill maneiro Ele está indo para uma área infestada ali Não posso, não posso misturar muito inimigo Não há leis aqui Estou seguindo ele Se ele for para algum lugar que dê para eu fazer aquele salto Eu vou tentar É, não rolou E ela tem escudo Muito cuidado Vamos ver, vamos ver Defendi também, pistona O que é isso? Os fortes devoram os fracos em asfalt Tem que tomar cuidado com esse buraco ali Agora ali Opa, tem flechinha Não posso pegar Não posso pegar porque eu estou com esse doido ali Deixa eu ver o que é isso Perfeito Perfeito Vem então de mim, querida Opa, calma Precisava encontrar E concluir nossa missão de patrulha Opa, já foi um novo objetivo As terras da legião de ferro ao sul Eram mais estáveis que a nossa Pacíficas Eu acho que é o objetivo disso Eu vou dar um pulinho do lado de cá Porque eu fiz do alto uns jarrinhos para quebrar Corre que tem uns noiados ali Agora aqui o seguinte O objetivo é lá em cima Queria tentar jogar ele lá embaixo Mas não vai rolar não Ah, rapaz Você está bem na beirada aí Cuidado Se você souber a minha intenção, querido Cai Tem um negócio para ver aqui? É Desde a guerra contra os vikings A legião pedra negra lidou com sete rebeliões Lei marcial era a única lei que nosso povo entendia Ok Ok, acho que eu limpei a área aqui Então vamos subir É muito impressionante A qualidade desse Desse mapa, desse jogo Nossa, é demais Vamos subir Vamos subir O castelo não era tão abandonado assim Opa Eles são saqueadores Nossa missão silenciosa De repente se tornara muito barulhenta Acabou? Não consigo apontar para baixo E não tem mais ninguém Ok, então Acho que esses rapazes estão bêbados Domínio castelo Não tem nada aqui Estou com medo de descer E vim mais cara com arco e flecha Se bem que tem a escada aqui Qualquer coisa possa subir Boa Opa Tem mais Estamos valentes e corrupir Não tem mais Boa! Quem sabe provocar os cavaleiros tenha sido um erro. Mais! Ok! Só está ali, domine o castelo, então... Tem um jeito de ficar lutando. Uma hora acho que vou parar de vir, né? Pelo amor de Deus! O que é isso dele? Foi? Foi. Foi nada e tem mais. O que é isso? Por que eu te escuto? Gente, é só isso. Domine o castelo. Não tenho mais nada para fazer, não sei... Lutar! Dois contra um! E tem mais ali em cima! Objetivo concluído! Ué! Achei que tinha que subir! Desorganizados. Vi uma guardiã. Liderando um grupo de cavaleiros para longe da fortaleza. Devemos segui-los. As fronteiras de Apolion estavam abertas. Quem fizerá isto? Desorganizados. A guardiã. Desorganizados. Estão se rebelando? Isso é permitido? Acho que devíamos partir. Por quê? Seba na caneta. Qual que é o objetivo? Acompanho a Momiji até a ponte. Onde está a ponte? Esse é a Momiji. Ah, tá. Tem que descer. Já viram ali que eles estão se rebelando, né? O bagulho está ficando doido. Pensa positivo, querida. Tem que ter cuidado com a minha estamina. Acho que não é possível mancar rápido. Ali, o objetivo está ali embaixo. Agora que eu vi o objetivo, vamos embora. Coloquei a bandeira ali. Não me pergunte por quê. Eu vi o negócio ali e coloquei. Ah, aqui eu fico recuperando vida. Beautiful. Executa, executa. Uhul. Temos que descer. Ai, tem um bagulhinho ali, mas não vou pegar não. Quero descer. Minha colega está machucada. Minha colega está machucada. Soberta. Vou colocar esse bagulho aqui que dá vida. Não sei se recupera a vida da minha amiga também. Não sei se recupera a vida. Oi, foi. Vai. É pra onde o objetivo agora? Um baú ficou ali em cima Acabou, viu? Não foi tão ruim Acabou? É Ela é bancada Eita Não somos mais Pedra Negra Eita Sabia que a gente ia se rebelar A Polly é muito louca Não Esta luta é minha Mesmo esqueminha, vai iniciar o duelo a perto e contra Pensei que fosse diferente, campeã Melhor Você responderá por tudo isso, Batia Você é melhor que isso Sai, 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 sai Ae, desviei Eu acho que isso não vai dar em nada, mas tudo bem Agora estou confundindo Ela botou um negócio de vida para ela e está dando vida para mim também Eita Eu já sei Estamos verde e amarelo, ó Eu estava certa Eu estava certa Você é a campeã do imperador O caminho para a fortaleza Pedra Negra estará livre para o seu exército Boa sorte Boa sorte Eu já havia compreendido a alma daquela guardiã Espadas que se cruzam revelam os caminhos do coração